Do Mucuri, 285 munições foram apreendidas e dois criminosos... Nosso Deus, quer ser não, hein? Pô! Dois criminosos foram presos. A ação policial ocorreu na cidade de Nanuque. O detalhe que chama a atenção nessa ocorrência aí é que a arma... Uai... Uai, dessa aí eu não tinha visto não, hein? É, o Fantão tá perto, o Vitor Cui lá, o Vitor que vai... É... Essa... É, rapaz, é de repetição rápida, hein? Misericórdia. É... Essa imagem deve ser ilustrativa, porque não tem gelo lá em Nanuque, né, Patlone? Você vai contar pra gente aí. É, Nicomé, dizer, o que chama a atenção nessa apreensão é a quantidade de munições calibre 9mm, .40, .380, e também esse dispositivo que permite a uma pistola funcionar quase que como uma metralhadora. Pra quem não é, eu não sou entendido de arma, o Vitor é, mas ela permite que uma pistola, ela possa funcionar quase como uma metralhadora. E o detalhe, Nicomé, é que esse dispositivo que foi apreendido ontem pela polícia é similar a um que apareceu na foto de uma vítima de homicídio em Nanuque esse ano. E além disso, na cidade de Carlos Chagas, a polícia também, aí no desdobramento dessas ocorrências, né, duas pessoas foram presas nessa ocorrência aí com essas munições, mais armas, mais celular. E nas investidas da polícia também, droga na cidade de Nanuque e em Carlos Chagas também. Então, o importante é esse trabalho da polícia preventivo, é que você perguntava, o crime vai imperar? Não. A polícia tá dando a resposta e, de certa forma, desarticulando todas as ações criminosas. Lembrando que nessa apreensão de armas da munição aí, duas pessoas integrantes de uma facção que tenta assumir o comando na cidade de Nanuque e a polícia dá a resposta imediatamente, né, comércio? É, Fantana, a resposta rápida. E como você disse, né, se aparece na imagem um equipamento, né, que é um acessório semelhante, aí a polícia já vai caminhar no norte de investigação. Essa imagem ilustrativa, pra você ver, olha o poder de fogo que essa arma se transforma. É, porque é um calibre 9 milímetro, né, já é um calibre pesado também, né, recentemente ele foi tirado daquela classificação de uso restrito e passou a ser de uso permitido, né, nos termos da lei de armamento, né. Agora, como que a arma fica rápida? Olha o poder de letalidade disso. É, não dá. Eu já vi isso num filme estranho aí. Você conseguiu contar, já era uma quantidade de disparos que foram feitos ali? Eu vou perguntar isso depois, por curiosidade. Olha a quantidade de disparos. Cruz credo. Isso é creme pra guerra, né? É. Ô, Fantônia, já pensou uma arma dessa disparando só amor? Amor, perdão, graça, sorriso. Aí o mundo seria diferente, né, Fantônia? Já pensou? É, é, Nicolmé, seria bem melhor que as pessoas não utilizassem armas. Mas, evidentemente, quando você utiliza com a prática esportiva, com uma forma de desenvolvimento do seu controle emocional, como tem um atirador esportivo, como tem pessoas que são habilitadas, é muito bom. Agora, quando é utilizada para o mal, aí, realmente, desvirtua completamente, até, não só o ato em si, mas a mente das pessoas e o resultado é sempre a perda de vidas. Então, observação e aproveita o incêndio, Antônio, para mandar um abraço para os atiradores, colecionadores, né, caçadores aí da região onde estão faltando, Mucurí, Jaquitonha, os que são habilitados, né, pelo Exército e também pela Polícia Federal, dentre os quais Vitor Cui, Sniper, esse atira fácil. Valeu, Fantônio, daqui a pouquinho você está de volta no BG.